E aí, quilombo, tudo bem? Eu sou a Luca e esse aqui é o Bidê. Eu sei, faz tempo, a última vez que a gente se encontrou aqui no canal, mas quem me segue nas outras redes sociais sabe que março foi um mês muito difícil, um mês muito dolorido, né? Se você não me segue lá no Facebook, no Twitter e no Instagram, me siga, que sempre tem novidade. Eu resolvi trazer uma tag e a gente vai falar 50 fatos sobre mim. Eu já te peço pra descer aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho e também dar aquele joinha querido, amado pra esse vídeo, pro YouTube saber que você quer receber os conteúdos que vez ou outra aparecem aqui no Bidê. Solta essa vinheta e vamos começar. Em ruas tão hostis, me ajude, dona Davis. Vou avisar pra Luca do Futuro, que é quem vai editar esse vídeo, pra ela colocar aqui do lado a contagem, porque senão eu vou me perder. Por favor, Luca do Futuro, coloque do lado a contagem dos fatos. A primeira coisa que muita gente deve saber, ou algumas nem desconfiam, é que eu sou paraense, eu sou muito regionalista, e isso quer dizer que eu tenho várias críticas ao Centro-Sul, e acho que o Pará é o melhor lugar do mundo. Eu moro em São Paulo há 13 anos, comecei a cursar jornalismo na Unama, lá em Belém do Pará, e depois eu vim terminar na PUC São Paulo, sou uma filha da PUC. Nesse tempo que eu tô aqui em São Paulo, eu tive uma filha, uma filha de 9 anos, que se chama Rosa, e ela nasceu pélvica. A Rosa nasceu sentada de parto normal, e foi muito louco. E foi muito louco. E logo depois que ela saiu, eu meio que me caguei, literalmente, e eu acho que não é um problema, porque várias mulheres acabam fazendo cocô quando estão parindo, e eu acho que a gente não tem que ter tabu para falar nem de parto, nem de cocô. Eu tirei meu título leitoral com 16 anos, em 2002, e eu fiz isso para votar no Lula, em 2002. Então, o meu primeiro voto foi para o Lula, e aquela música que fala, Lula lá, meu primeiro voto para... É uma coisa que, tipo, até hoje me mexe. E neste mesmo ano, foi quando eu tive a minha primeira decepção do Lula, porque eu estava conversando de política com um moleque da minha sala, que era muito barbalhista, amava o Jader Barbalho. E ele virou para mim e disse que ia fazer campanha para o Lula, e toda a minha noção de independência de classe, ali naquele momento, caiu por terra e eu me decepcionei. Em 89, quando eu tinha 4 anos, eu implorei para minha mãe para poder fazer campanha de boca de urna para o Lula. Em 92, quando teve o impeachment do Fernando Collor de Melo, quando a minha mãe me deixou na frente da casa do meu pai, ela estava toda de preto, e eu perguntei para ela o porquê que ela estava de preto, e ela me falou que todo mundo que não apoiava o Fernando Collor de Melo, naquele dia, saia todo mundo de preto. E eu virei para ela, e disse que eu tinha que voltar para casa, porque eu estava com uma sainha rosa e uma blusa branca, e eu não apoiava, eu estava descolorido, então eu não apoiava o Collor, eu tinha que voltar para vestir preto. E ela virou para mim e disse que isso não era coisa para criança. O meu programa de TV favorito durante a infância e a adolescência era o programa eleitoral, gratuito, de 2 em 2 anos. Eu era uma criança bem esquisita. Na quinta série, eu queria entrar para o programa estudantil da minha escola, só que a minha mãe me proibiu de entrar para o programa estudantil dizendo que as minhas notas iam piorar muito e afins. Mas assim, eu nunca fui boa em matemática, então, não fazia muito sentido. Quando eu morava em Belém, durante os anos 90 inteiro, eu morei na frente de um presídio, que hoje é um polo joalheiro, e acabei presenciando alguns processos de rebelião e de contenção do estado ali nos presídios bem violentos. As minhas flores favoritas são Amores Perfeitos. A minha música favorita é Dumbed, que é a abertura do meu anime favorito chamado LEM, e ela é o toque de ligação do homem celular. Eu já andei de cavalo marajoara numa fazenda, eu já montei um búfalo, e as minhas férias, em geral, quando eu era pequena, eram entre Salinas, Mosqueiro, Marajó, e Fortaleza. Eu amo viajar, se eu pudesse, só vivia de viagem. Do Brasil, falta eu conhecer apenas todo o centro-oeste, porque eu só conheço o Distrito Federal, e conhecer três estados do norte, que é o Acre, Rondônia e Roraima. Faz no que virá, que foi a campanha de Edmilson na primeira eleição dele para prefeito, uma das coisas mais bonitas da vida. Toda vez que eu lembro desse slogan e das pessoas cantando meu coração é vermelho, me arrepia toda, e foi um dos momentos que, assim, eu queria muito ser militante de política para fazer aquela campanha. Eu fiz teatro durante toda a minha pré-adolescência e toda a minha adolescência na escola de teatro da UFPA. Em 2004, eu fui personagem de um documentário da Jurani Castro chamado Invisíveis Prazeres Cotidianos. Eu acho que eu tenho o link, se eu tiver o link deste documentário, ele vai estar aqui no box de descrição para vocês verem porque é bem bacana. A primeira vez que eu colori meu cabelo foi aos 16 anos e eu colori de roxo e as pessoas, quando eu entrei na escola, viraram para mim e começaram a me chamar de fantaúva. Algumas para me constranger e outras porque acharam legal. As que queriam me constranger, eu, tipo, meio que caguei para elas. Caguei para elas. A primeira pessoa que eu vi de cabelo colorido em alguma mídia foi o Vanderlei Andrade. Exato. E, assim, eu fiquei apaixonada pelo estilo do Traficante de Amor quando eu vi ele de cabelo colorido. Quem me convenceu a voltar a colorir o cabelo foi a Rosa logo depois que ela fez as pontinhas dela que nem da Arlequina, azul e vermelha e ficou me pentelhando para eu voltar a pintar o cabelo descolorido e realizando o sonho de ter um cabelo da cor do arco-íris. E aí, depois, eu tive a cor do arco-íris, eu tive a galáxia, a cor do arco-íris de novo e agora eu estou com uma paleta de cores que lembra a aurora polar. Eu sou militante do PSOL. É, essa coisa toda de criança que queria fazer campanha, queria fazer política, queria assistir a isso, aquilo, aquilo, o outro. Me levou a ser militante do PSOL, da Setorial Nacional de Mulheres do PSOL. Na internet, eu já escrevi para alguns blogs coletivos, como o Blogueiras Feministas e o Blogueiras Negras. Em 2015, durante uma ação do movimento LGBT na Alespe, quando o Eduardo Cunha veio para a primeira audiência da Câmara Itinerante aqui em São Paulo, eu fui arrastada para fora da Alespe. Eu nunca saí do Brasil, eu já passei uma semana inteira trabalhando dentro de uma floresta, isso foi em 2006, na Floresta Nacional de Caxiú Anã, e foi um dos momentos mais maravilhosos da minha vida que foi misturado com um momento muito triste, porque em 2006 eu perdi a minha mãe para uma complicação vinda de um acidente vascular cerebral. Eu sou muito apaixonada pela minha terra, as minhas referências musicais em geral pararam na primeira década do século XXI, meu gênero favorito de audiovisual são animações, eu não posso ver filme de terror porque senão eu me cago inteira, eu sou muito medrosa, eu não posso ver filme com exorcismo, com zumbi, com qualquer uma dessas coisas que tipo, com pele caindo, não, não posso, me cago, me cago, não posso ver poltergás, não posso ver a colheita maldita, sou muito medrosa, muito medrosa, gente, me cago mesmo, tenho pesadelos, não consigo dormir à noite. Uma das coisas mais vantagens que aconteceram na minha vida foi virar mãe e dividi com a Rosa várias coisas que eu aprendi com a minha mãe, mas várias coisas que eu aprendi sozinha e que eu acho que seriam legais dividir com ela. Eu sinto muita falta de dançar carimbó e retumbão em momentos de shows e festivais quando eu vou aqui em São Paulo. Faz pouco tempo eu virei militante do movimento negro unificado, eu tenho dois irmãos de sangue e algumas irmãs de coração, mas pra mim todos eles são meio que quais, eu não faço distinção quem são os meus irmãos de sangue e quem são meus irmãos de coração porque pra mim é tudo irmão. Uma das coisas que eu sinto muita falta de comer são pastéisinhos do rei dos pastéis de Mosqueiro, tapioca na vila de Mosqueiro e tapioca molhada que é muito bom em Salina. Amo sorvete da Kairu que tipo é muito maravilhoso mas eu gostava muito mais quando eu gostava só um real na bola já amanheci no Verou Peso com vários amigos coisas bem típicas de um adolescente ou de uma jovem em Belém do Pará e eu tenho cinco tatuagens acho que são essas coisas desse 50 fácil eu acho que deu 50 por favor Luca do futuro me avisa aí se deu 50 mesmo eu acho que A gente fica ficando com esse vídeo por aqui, a gente peça para se inscrever no canal, dar aquele seu joinha para dizer que quer receber o conteúdo quando sair aqui do canal, me seguir nas redes sociais, deixar seus comentários aqui sobre coisas sobre vocês, o que vocês faziam na sua adolescência, ou se vocês atuam politicamente, como vocês conheceram a política, e a gente se vê no próximo vídeo, ok? De um, de um, de um, de um, de um, de um.